Aqui Lembro que alguém falou de um amigo Que te ouve não poder apenas ouvir O teu nome é Jesus E além de te ouvir É o único que realmente Pode te ajudar Basta você acreditar Basta você acreditar Basta você acreditar E verás teu novo olhar E nunca mais ficarás sozinho E nunca mais ficarás sozinho O teu nome é Jesus E além de te ouvir É o único que realmente Pode te ajudar Basta você acreditar 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 Obrigado.